Hoje eu vou falar sobre essa plantinha, você já viu ela por aí? Aqui no Brasil ela é muito pouco utilizada, mas saiba que ela é uma excelente planta alimentícia rica em propriedades, rica em nutrientes e isso eu falarei mais à frente. Então essa planta é muito vista como uma erva daninha, principalmente em hortas, mas é como eu sempre digo, todo matinho tem o seu valor, muitas vezes o que falta é conhecimento sobre a planta. Como sempre faço aqui no canal, antes de falar dos benefícios, vou fazer uma breve abordagem sobre a planta e mostrar algumas de suas características para que todos saibam reconhecê-la facilmente. Essa planta é conhecida popularmente aqui no Brasil como picão branco e botão de ouro. Mas é importante esclarecer que existem ainda algumas outras plantas que podem ser chamadas de picão branco. Uma delas é essa aqui que você está vendo na foto, veja que ela tem a florzinha um pouco maior e as pétalas são bem maiores. Já em outros países latino-americanos ela é chamada de Guasca, Piorrito e Estreita. O nome científico dessa planta é Galensoga quadrirradiata, e existe também a espécie Galensoga parviflora. Aqui acabou nascendo as duas espécies e elas são muito similares, até difícil a distinção. A diferença é que a quadrirradiata, ela possui as folhas mais ovaladas e possui mais pelos do que a Galensoga parviflora. Sobre a origem dessa planta, ela é nativa do México até alguns países da América do Sul. Sobre as suas características, o picão branco, ou Guasca, é uma planta com porte de aproximadamente até 60 cm de altura e possui caule ereto. O caule também possui alguns pelinhos por toda a sua extensão. Esse picão branco possui as folhas opostas, então em cada nó a gente encontra uma folha oposta à outra. Essa espécie ela possui a folha ovalada e a margem dela é levemente serrada e ela também possui pelos que a gente sente ao passar a mão. A flor dessa planta é bem pequenininha, né? Veja que aqui tem um capítulo com várias florzinhas. As flores do centro são amarelas e as flores do raio são liguladas, possuem essas lígulas brancas que lembram pétalas. E aqui estão as suas sementes em forma de aquênios e são bem pequenas, como você pode ver aí na imagem. Agora você vai saber todos os benefícios dessa planta que provavelmente irá te surpreender. Embora essa planta aqui no Brasil seja pouco utilizada para consumo, em alguns países ela é muito utilizada como planta alimentícia. Por exemplo, seus brotos caules com folhas e flores são consumidos como vegetal em em vilarejos da África do Sul, do Zimbábue, Tanzânia e Indonésia. Já aqui no continente americano, no México, em alguns vilarejos, a planta é comercializada no mercado de rua como uma planta alimentícia. E na Colômbia essa planta faz parte de um prato tradicional que é servido até em ocasiões especiais, até em festividades. Esse prato típico é um cozido que leva frango desfiado, batatas e outros legumes, leva também espiga de milho e principalmente essa planta que dá todo sabor diferenciado. Como acompanhamento ainda são adicionados fatias de abacate, arroz, alcaparras, limão e creme de leite. Se você fizer uma pesquisa no Google por a Riaco, se escreve a Giaco, você vai ver que tem belas imagens dessa sopa, inclusive sites com a receita. E como sempre eu apresento a planta e acabo provando para dar a minha opinião pessoal sobre o sabor da planta. E eu fiz ela refogada no azeite com alguns legumes e ficou ótimo. E depois eu experimentei numa sopa comum e realmente ela dá um sabor diferenciado a sopa, fica um sabor maravilhoso. A planta ela tem um sabor suave, mas é rica em sabores. Ela não amarga e nem arde, mas assim é muito saborosa. Então a planta é ótima para ser adicionada em cozidos e para servir como tempero de carnes. Quem come carne aí, vale a pena experimentar. E o melhor de tudo é que ela é rica em nutrientes. O picão branco é rico em proteínas, beta-caroteno, que no corpo humano se converte em vitamina A. É rico também em vitamina B1, B2, B3, vitamina C e os minerais cálcio, potássio, zinco e magnésio. Um estudo publicado na revista africana de ciência alimentar, os pesquisadores avaliaram três vegetais, entre eles a galinsoga, que é o picão branco. E no fim desse estudo eles concluem descrevendo que a planta possui altos teores de proteínas, vitaminas, compostos fenólicos e propriedades antioxidantes que são importantes para melhorar a saúde humana e que comunidades rurais de poucos recursos podem obter nutrição através do consumo dessa planta e dos outros vegetais estudados. Sobre as propriedades medicinais, o picão branco possui metabólitos secundários como flavonoides, saponinas, terpenoides, taninos, além de outros fitoquímicos que exercem atividade terapêutica no corpo humano. Esse estudo que está aparecendo ao lado ele foi realizado no Paquistão e é uma revisão de todas as propriedades medicinais dessa planta. E esse estudo aponta que o picão branco ou guasca possui ação antimicrobiana contra bactérias que causam infecções de pele, infecções alimentares, infecções urinárias, infecções hospitalares, pneumonia e contra o fungo causador de candidíase. Esse estudo ainda aponta que a planta possui ação antidiabética, ela reduziu a glicemia em ratos diabéticos, ação antiartrítica, ação antiplaquetária, ela previne a formação de coágulos, ação antiinflamatória e ação hepatoprotetora, ela protege o fígado. Por tudo isso, essa planta é utilizada em vários países para tratar, através do chá, malária, gripe, resfriado, problemas do fígado, inflamações, utilizada na cicatrização de feridas, contra herpes labial, contra hemorragias, dor nas articulações, problemas de pele, contra febre, diarreia, picadas de inseto, além de outros problemas. Depois de saber de todas essas informações, provavelmente você vai ver essa plantinha com outros olhos, principalmente depois de saborear a planta. Aproveita e assista a playlist de plantas alimentícias que está aparecendo aqui na tela final. Termino aqui, grato por assistir e até o próximo vídeo!